Agora ao vivo aos Estados Unidos, infelizmente mais um caso. O ataque a tiros deixa três mortes, três mortos, incluindo o atirador em uma escola de ensino médio em St. Louis, no Missouri, região centro-oeste do país. Tiago Américo por aqui com a gente. Que pena, não é Tiago? O que já se sabe dessa ocorrência ou sobre o atirador? Olá Adriana, bom dia para você, para toda a audiência. São casos reincidentes que acontecem aqui nos Estados Unidos. Sabe-se que pelo menos esse jovem de 19 anos que entrou fortemente armado nessa escola não tinha antecedentes criminais. Também se sabe, segundo a investigação feita pela polícia aqui dos Estados Unidos, que ele era um ex-aluno. Ele tinha se formado no ano anterior nessa escola. Para quem está nos acompanhando pela internet ou pela televisão, a gente está mostrando também imagens do cerco policial. A polícia chegou muito rápido, cerca de quatro minutos após o início desse tiroteio no interior dessa escola, que tem 400 alunos, tinham ali no momento professores, pessoas ligadas à parte pedagógica desta instituição de ensino, e 400 adolescentes, 400 alunos. Muitos tiveram que correr, outros ajudados pela própria polícia, que chegou em cerca de quatro minutos após ser acionada, conseguiram escapar pelo telhado da escola, a escola que tem três andares. E o atirador conseguiu ter acesso ao interior dessa escola e, no terceiro andar, cerca de oito minutos após a chegada da polícia, a identificação dele nesse setor, desta ala da escola, ele trocou tiros com a polícia e acabou sendo levado ferido para a escola, mas também não sobreviveu. Ou seja, entre os mortos, além do atirador de 19 anos, que foi identificado como Orlando Harris, tem também uma professora de 60 anos e uma adolescente de 16 anos de idade. Esse caso é mais um que choca os americanos e também é mais um caso que envolve um jovem ex-aluno armado, fortemente armado. Segundo descreveram ali os policiais, os alunos, as testemunhas, esse jovem, que é um ex-aluno, estava completamente vestido de preto e entrou com um armamento de grosso calibre, que foi identificado depois como um rifle. Ele tinha uma dúzia também de munição e foi abrindo fogo. A sorte é que essa escola já tem, como outras escolas americanas, um protocolo para esse tipo de situação e já tinha ali quatro agentes. A comunicação também foi muito rápida entre a polícia, que, repito, chegou quatro minutos após o primeiro acionamento. Esse caso é o caso mais recente, mas vale ressaltar que a gente já falou aqui, inclusive na Jovem Pan, um julgamento recente de um outro caso que ocorreu na Flórida em 2018, em que o jovem Nicolas Cruz matou 17 pessoas, 14 eram estudantes. Ele foi condenado não à pena de morte, mas assim à prisão perpétua, que revoltou os pais das vítimas. Ele alegou que teria transtornos mentais provenientes do uso de drogas durante a gestação dele. A polícia, nesse caso de Missouri, também está tentando entender o motivo e acredita que ele tenha transtornos mentais para ter feito isso que ocorreu. E dados relevantes que também foram divulgados e estão sendo divulgados pelas autoridades americanas mostram que esse ano, o ano de 2020, foi o mais letal em tiroteios nos últimos 10 anos aqui nos Estados Unidos e que 60% desses casos que ocorrem dentro das escolas são motivados por alunos ou ex-alunos. Obrigado, Adriana.